E aí chega o momento que você também não pode pensar em tudo, né? Você tem que treinar isso tudo pra deixar sua mente vazia, pra só realizar. Exatamente, a preparação, é o que eu costumo dizer, você tem que deixar aquele movimento mais automático. Então você corrige o seu erro, faz uns educativos pra aquele movimento ficar automático, pra você não precisar pensar mais nele. Então você vai ocupar sua cabeça com outras coisas, além da concentração. Olá pessoal, tudo bem? É mais um podcast comigo, André Ascar, aqui no Corrida Perfeita. É, eu troco tudo às vezes, mas é podcast e seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência e por falar em trocar tudo. Hoje não vamos falar sobre corrida, mas calma, não se preocupe. Vamos falar sobre esporte, sobre vida. Hoje eu tenho um convidado muito especial, um cara que eu já conheço há um bom tempo e vem apresentando um bom desempenho no esporte que ele pratica. Hoje eu tenho aqui comigo Felipe Miyamoto, o japonês voador. Sabe um esporte diferente? Uma pranchinha, de uma lancha? O tal do wakeboard. Muito obrigado, campeão latino-americano. Valeu. Felipe Miyamoto. Filipinho, como é que você tá, meu querido? Como é que foi agora? Tudo bem, prazer estar aqui. E o ano foi bom. Agora a gente tá de férias, né? Já já a gente começa de novo a preparação, mas foi muito bom. Tá, Seattle. Foi muito bom, né, cara? E como é que é? Me fala. Por que a gente se conhece desde moleque? Estudamos juntos, jogamos bola juntos, corremos juntos. Por que você resolveu escolher a vida em veredor pra ir pro wakeboard, esse esporte estranho? Por que você quis isso, cara? Cara, é aquela coisa, né? Igual quando o bichinho pica e não tem jeito. É igual você jogava bola, jogava bola e pedalava e tudo. Sempre correu, mas não era o foco, né? O bichinho da corrida de pico você não saiu, né? O meu foi o bichinho do wake. Mas sempre gostei de esporte, não teve jeito. Aí a primeira vez que eu fiz, eu já me apaixonei pelo negócio e não tinha como largar. Cara, explica um pouco mais aí pro pessoal como é que é o wakeboard. O que a pessoa precisa pra praticar o wakeboard, além de uma prancha, principalmente, né? Porque nem da lanche em si, você precisa pra puxar. Hoje em dia tem os cables e tudo mais. Explica um pouco mais sobre esse esporte e por que você acha ele tão apaixonante. Cara, o fato de você estar dentro da água, assim, pra quem gosta de nadar, pra quem surfa. Quando você tá dentro da água, a troca de energia ali, a liberdade é diferente, né? No wake a gente não tá exatamente dentro da água, mas em cima de uma prancha, sentindo vento na cara. Na verdade, você não quer tá na água. Eu não quero tá dentro da água. Na verdade, se eu tô dentro da água, eu caí. Então, não é. Mas aquela sensação do vento na cara, velocidade, você tá podendo saltar, fazer manobras por cima da água, dar uns mortais por cima da água, é um negócio, é uma vista diferente. Aquela aceleração do corpo, né, que você tem por vários anos. E a adrenalina, né? A adrenalina mexe com todo mundo, não tem como. Cara, e as pessoas acham que é simples? É fácil você tá em cima porque vai ter uma prancha ou é muito difícil de você ficar em pé numa prancha? Quais são as dificuldades que as pessoas encontram, que você vê com seus alunos, que você dá aula? E o que você encontra dentro do wake? O leigo, a pessoa que nunca praticou, a primeira pergunta que eles fazem pra mim é... Precisa de muita força. É difícil, tem que ter equilíbrio. E pelo contrário, como tudo na vida, como qualquer esporte, você precisa de uma técnica. Então, é um esporte fácil. Pra ficar em pé e andar, é um esporte fácil. Pra passear, ficar curtindo, ir pra um lado. Isso é tranquilo, é bem fácil. Uma criança de 3 anos ou um cara de 70, 80 anos que consiga agachar e levantar, pode fazer o esporte. É muito fácil. Boa, então acaba que não é um esporte muito excludente por conta de ser pra poucos, de capacidade física pra isso. É o contrário que eles pensam. Inclusive, até o nosso amigo, o Fernando, ele que tá, infelizmente, inviabilizado ali pra ficar em pé, né? Cara, mas ele não... Não é limite pra ele. Não é limite pra ele. Ele é o contrário. Lógico, ele tem a parte física dele muito bem preparada. Mas, hoje em dia, na escola, a gente dá aula pra wake adaptado. Então, tem tudo. Só um detalhe aqui, gente. Que eu tô falando do Fernando Fernandes. O ex-Big Brother, que hoje em dia vai se aventurando no mundo, vendo que as possibilidades são muito grandes. Você não precisa de uma perna, né? Você não precisa se limitar. Você não tem que... Com as suas limitações, você não tem que deixar de fazer o que você ama e o que você gosta. Exato. Não é uma desculpa. Essa é exatamente até a prova dele. Ele quer mostrar pro mundo que você pode fazer tudo. Basta querer. Isso é fantástico no esporte, né, cara? E você falou num ponto importante sobre a técnica, que a gente bate muito aqui no Corrida Perfeita falando sobre a técnica e tal. Pra correr, você tem que se preocupar com isso. A sua preparação técnica, por ser um ambiente diferente, água, prancha, puxando. Como é que você trabalha a técnica do seu corpo, essa consciência, pra você conseguir executar os movimentos que você tem que executar? Assim, no alto nível é diferente, né? A gente tem a preparação fora d'água, que é muito mais importante do que... Lógico, tem o específico, que é bom você sempre estar treinando e aprimorando. Mas a preparação fora d'água, pra eu ir pra água, tem que ser muito boa. Ou seja, você faz educativos? Com certeza, com certeza. É muito educativo. Eu acompanho seus vídeos também e vejo que você trabalha muito com vídeo, angulação, posição do corpo, posição dos braços. Isso, eu também uso o aplicativo lá, que também é muito bom, que é exatamente pra eu mostrar pros alunos exatamente a técnica perfeita, o jeito perfeito. O posicionamento que é interessante pro corpo dar pra executar o movimento. Se ele começar a aproximação dele na marola numa posição errada, 90% de chance que a manobra não vai ser executada. E por falar em manobra e não ser executada? O pessoal fala que a água é macia e tal, mas não machuca não, Caíca? Machuca, machuca muito, machuca muito. A velocidade que a gente cria no barco, o barco ele vai numa velocidade constante, mas a gente faz umas tangentes e essa velocidade que a gente cria chega em torno de 55 km por hora. E você cair desse jeito na água acaba virando o chão. Não rala, mas dói. E é um barco específico, né? Que ele tem que criar a sua ondinha pra você poder bater ali. Não é o barco que a gente usa, lógico, é um barco específico, não eliminando todos os outros barcos. Você pode praticar o wake num jet ski, num motor a cabo, num carro puxando você dentro do lago, você pode praticar de várias formas. Mas pro alto rendimento é um barco específico que ele forma um casco, é diferente, a hélice é diferente. A marola que ele forma é totalmente diferente, a marola maior. A gente usa a marola do barco como se fosse uma rampa. É, o seu trampolim ali, você vai lá e faz aquela força abaixo. E você falar em trampolim, muita coisa que a gente faz, a preparação é num trampolim não, no trampolim acrobático, na cama elástica. Que é o momento que você precisa estar treinando, que é no ar, né? Exatamente, o tempo do ar, a gente ter a noção corporal, onde a gente vai olhar, onde está a água, como está a manete que é onde a gente segura, onde é que ela vai estar perto do corpo pra gente poder executar. É muita concentração que tem que ter, porque é muita coisa que tem que executar. É muita. E aí chega o momento que você também não pode pensar em tudo, né? Você tem que treinar isso tudo pra deixar sua mente vazia, pra só realizar. Exatamente, a preparação, que eu costumo dizer, você tem que deixar aquele movimento mais automático. Então você corrige o seu erro, fazer uns educativos pra aquele movimento ficar automático, pra você não precisar pensar mais nele. Então você vai ocupar sua cabeça com outras coisas, além da concentração. E isso é muito interessante, a gente leva isso pra corrida, ou então, pra todos os esportes, né? A gente tem que automatizar o movimento, porque se você fica pensando muito no movimento, você acaba se desgastando. Fica muito mecânico aquilo lá, não fica natural, né? Exato. Você não tem a naturalidade, você gasta muito mais energia pra isso. Com certeza. E cansa muito? Por falar em energia, como é que é um wake? Você dá quantas voltas numa competição? A competição é diferente, né? A competição são duas boias, é um espaço, né? Que você vai e volta, como se fosse uma pista. Você vai, ele tem uma boia na entrada e uma boia na saída. Então você, o barco vai, você faz uma passada. O tempo passou da última, da segunda boia, você, o barco faz a volta, você para de fazer manobra, você começa de novo, assim que passar dessa boia de novo e termina na primeira boia. Então é uma ida e uma volta. Dá em torno, normalmente, de oito a doze manobras. Tipo assim, eu particularmente, eu faço cinco na ida e cinco na volta. Né? E no caso, se a pessoa cai, aí o que que acontece? Ela perde a manobra que ela fez e fora o tempo que o barco tem para pegar ela e arrancar de novo, ele já perde mais espaço, já perde mais manobra, porque ele só tem até aquela boia para fazer. Então cair não é legal. E outra coisa, é... Pô, você tem ali, você chega a cansar na prova em si ou no treino aqui, você cansa e na prova de boa? Não, na prova é tranquilo, porque são dez manobras, né? Vamos dizer, às vezes a gente consegue fazer uma a mais, uma a menos. Na prova não cansa. Eu até costumo dizer com meus preparadores físicos e fisioterapeutas que eu preciso me preparar para o treino. O treino, ele é muito mais desgastante, ele é muito mais maçante, é muito mais porrada que a gente toma do que a prova. A prova é o dia para se divertir, né? É, no treino eu fico tomando porrada, tentando manobra nova, fico tentando executar da melhor forma, colocando um greve, fazendo alguma coisa diferente. Na prova eu não vou colocar coisas além do que eu não sei fazer, eu não vou ficar tentando uma manobra, eu vou colocar as manobras que eu sei, né? Na prova você não faz nada de novo, né? É, exatamente. Não tem coelho da cartola para tirar. Não dá, eu não vou inventar. Se você não treinou, não faça. Não faça que a probabilidade de cair é grande, você tendo uma queda a mais, a pessoa que fez dez manobras, se você cair numa, você vai ter nove. Então a comparação vai ser diferente. Lógico, tem todo um critério técnico para analisar todas essas manobras, mas você fica com uma manobra a menos, né? Por falar nisso, você teve agora no Mundial, foi até uma excelente participação, você parou na semi, não foi? Foi, fui sair na semi. Semi final por conta de questões de pensamento, né? Exatamente. Você pensou demais, a execução, a concentração, como é que foi? Quanto para o pessoal e o que aconteceu? Aquele detalhe, né, que a gente fala assim, o movimento ficou natural, mas mesmo ele sendo natural, você tem que estar concentrado na prova que você vai fazer. Aí o que aconteceu? Eu fui na ida, eu caí na última manobra da ida, na quinta manobra, que é uma manobra assim, que é difícil e eu poderia cair ou não, assim, não é uma manobra arriscada. Não é uma manobra arriscada, assim, normalmente eu faço ela, eu executo ela sem problema nenhum, só que eu tive a infelicidade de cair. E eu falei, então tá, ok, eu vou fazer ela na volta. E eu ia colocá-la como quarta manobra da volta. Então eu fiz a primeira, a segunda, na terceira, como é uma manobra que eu nunca caio, movimento comum para mim. Você já estava pensando no depois. Eu já estava pensando no depois, só que eu até falo aos meus alunos, cara, é uma manobra de cada vez. Por mais que você saiba ela. E eu cometi o erro de não ter concentrado na hora, porque você pediu para eu fazer ela agora. Você tinha que executar no momento. Exatamente. Mas é aquele detalhe de campeonato, está focado na prova. Qualquer detalhe faz diferença. Exatamente. Foi um detalhe bobo, foi 10 centímetros, assim, que eu poderia cavar um pouquinho mais. Eu já falei, não, eu já estava pensando na outra que eu ia fazer, que eu tinha errado. Aí acabei dando mole e fiquei, saí na cena. E eu vejo muito o wake como a própria corrida, que é uma questão de percepção. Você tem que estar percebendo o seu corpo para executar as manobras, para perceber isso. Então você tem que desligar o pensamento para perceber o seu corpo para executar o negócio da melhor maneira possível. Exatamente. A gente tem que perceber o nosso corpo, perceber as adversidades que estão ali. Do mesmo jeito que quando você está correndo na chuva é diferente, quando você está correndo numa ladeira é diferente. Então essa é a percepção que eu tinha que ter. Porque eu podia ter aberto um pouquinho mais, eu podia ter cavado um pouquinho mais. E na hora eu falei, não, é automático. E fui no automático, faltou mesmo a concentração e eu... Sabia o que estava acontecendo naquele momento. Exatamente. Se eu estiver correndo, se eu tiver um buraco na minha frente... E está pensando no quilômetro 42, né? Eu vou cair no buraco. Vai cair no buraco. Exato. Eu tenho que passar daquele buraco. Por mais que seja um negócio simples, eu vou ter que só aumentar uma passada. Isso. Um detalhezinho, é esse detalhe que foi a comparação é exatamente essa. É você passar um buraco numa prova, foi exatamente o que eu cometi ali. Isso se desligou. Faz parte. É, faz parte. Isso faz parte do esporte. Traz a gente ensinamentos para a vida, né, cara? Com certeza. Que é essa questão de você estar pensando em coisas futuras, sendo que você tem que realizar coisas agora que vão te dar base para o futuro. Com certeza. Você tem que se concentrar em cada momento, em cada ponto. E aí entra como uma boa terapia também o wake, né? O wake, ele é... Para a ansiedade, para você se concentrar ali, esquecer o futuro, deixar fluir, desligar do resto, né, cara? Porque também, como é um esporte radical, é, mas eu controlo o meu risco. Se eu for treinar hoje, eu vou chegar, não, eu quero executar as minhas melhores manobras na altura máxima. É um esporte que o risco de morte é quase zero. É quase zero. É quase zero. Cara, no que eu saiba, teve duas mortes, uma foi porque o cara estava andando sem equipamento de segurança, que é o colete. Aham, ele afogou? Ele afogou. Afogou, assim, ele bateu muito forte na água. Desacordou? Ele desacordou e a bota saiu do pé, a prancha saiu do pé e ele afundou. Putz. Foi essa... E como ele não estava sem colete, o barco, o piloto do barco, com certeza, não viu e não deu nem tempo. Até voltar para pegar o cara, já é. E o outro, que ele fez uma manobra, tinha um barco do lado e ele bateu no barco. Então, tipo assim, foram as duas mortes. Então, o risco de morte é difícil. Teve lesão medular, que a gente sabe. O cara pulou de uma rampa para outra rampa e machucou a medula. Então, isso aí acontece. Mas de morte é... É um esporte radical, mas seguro. É, podemos dizer assim. Segura assim. E você controla a segurança. Se eu quiser ir para o lago hoje só para me divertir, eu vou fazer manobras bobas, eu vou brincar, vou bater na água. É, controla a segurança, mas se você também não tiver um corpo preparado, a chance de lesionar é muito grande, né, cara? Sim, isso sim. É uma força constante te puxando para frente. Então, você tem que estar com... Você trabalha o tempo inteiro com a musculatura. Faz uma isometria o tempo inteiro. Então, se a isometria, querendo ou não, você ficar muito tempo segurando alguma coisa, você vai soltar. Se o músculo vai cansar, ele não vai conseguir ter a mesma tensão, assim que ele fadiga. Então, no momento, por exemplo, você vai dar um salto, já não tem mais a mesma tensão para proteger o seu corpo, a chance... Se você parar para ver, o meu treino mesmo, diário, mais pesado, lógico que varia, mas normalmente o meu treino é de 25 minutos a meia hora, no máximo, porque é o tempo inteiro explodindo, é uma intensidade muito grande, é uma explosão também o tempo inteiro, pulo, agacho, explodo, então acaba muito rápido o gás, não tem como. Por mais que eu esteja preparado, você vai ficando... ele exige demais. E quanto mais exige, vai chegar um ponto que eu vou me lesionar. Se eu passar desse ponto aqui, vai machucar. É, querendo ou não, não tem treinos de wake de mais de uma hora de você ficar rodando o tempo inteiro, porque como você fala, a tensão é tão grande, o corpo não aguenta. Não dá. E não tem uma perspectiva de ultra-wake. Não, não tem. Se for ultra-wake, não, se você quiser fazer um teste, vamos lá, você vai correndo para o lago, eu vou andando, beleza, a gente consegue. Só ficou paradinho aqui. Paradinho ali. Fazendo manobra, pô. É, fazendo manobra não dá. Paradinho ali, você brinca. Cara, teve um aluno meu, ele também corria, ele corre na verdade, ele tem 60 anos. Foi o primeiro cara que eu vi na minha vida, ele andou duas horas e meia. Sem parar. Sem parar. Lógico, não fazendo manobra, ele estava aprendendo, ficava em pé, caia, tinha os intervalos, caia, mas ele andou duas horas e meia. Isso foi... Esse é o ultramaratorista do Wake. Olha o continuamento da corrida aí. É esse aí. Foi esse cara aqui que aguentou andar mais. Não fazendo manobra, ficando em pé. Porra, que legal, menino, que legal. Bom, Felipe, para eu não me delongar muito aqui, cara, gostaria de já te agradecer na sua presença para falar um pouco mais sobre o Wake, sobre a sua experiência nesse esporte que é tão diferente, digamos assim, mas tão parecido quando a gente vai para pontos fundamentais, no qual você tem que prestar atenção no seu corpo, você tem que ter a concentração, o fortalecimento, ter a consciência do que você vai estar realizando ali. E outra coisa que eu queria te perguntar, só para não esticar muito e não te dar tchau, aproveitar a oportunidade de você estar aqui visitando a gente, para trocar ideia com a galera. Cara, esse mundo do esporte, para a gente aproximar um pouco mais, como é que você vê a questão da profissionalização do Wake, hoje em dia, ser um profissional no Brasil, pegar um pouco mais dessa parte política, do que você acha, como é que você vê, o governo contribui, se acha que o governo não tem que contribuir, também não vou chegar muito nesse ponto, mas as oportunidades, porque, querendo ou não, você dissemina esporte, qualidade de vida, para as pessoas terem uma vida mais saudável, porque o esporte é saudável e ajuda a gente não só na parte do físico, mas na parte mental também. Como que você vê isso, do amador, do profissional, o cara que busca isso, como é que está a sua vida hoje nesse sentido de equilibrando nesse fio da navalha? Cara, a gente, até como eu e você, como profissionais da área que a gente trabalha com isso, eu acompanho muito, tem pessoas que vão me procurar, o cara é médico, trabalha o dia inteiro fazendo cirurgia, ele vai para lá para procurar uma qualidade de vida, assim como o pessoal vai para a corrida, para desligar do mundo, é muito mais mental do que fisicamente. Às vezes você vai pegar uma pessoa aqui que ela talvez não tenha condições de fazer uma outra maratona, mas ela está aqui para deixar os problemas dela, para não se estressar, para ter uma qualidade de vida melhor. Isso tem muito lá no IQ, porque como é um esporte diferente e você está em contato com a água, você vai para um ambiente completamente diferente, você vai para o lago, você sai da cidade, você vai para um outro lugar e isso mentalmente para as pessoas que vão me procurar é excelente, eu costumo dizer que eu sou terapeuta, eu sou professor, você acaba se virando amigo, então você está ali para dar qualidade de vida para as pessoas e na parte profissional, como todo esporte no Brasil é muito complicado, assim, e se você comparar com olímpico ou não olímpico, isso tem uma grande diferença. Já tem o peso, porque tem a ajuda do COBE, né? Exatamente, a gente é não olímpico, a gente está nos Jogos Pan-Americanos, a gente está quase, tem um incentivo, mas é um esporte, pode-se dizer que é bem amador, porque é difícil, fora o custo que tem, o gasto que tem. Não, não tem que ter a lancha. Você tem que ter a lancha, tem que ter a prancha, a gasolina, e a gasolina não está legal. Não está ajudando, né? Acaba que o investimento é alto, né? O amor tem que ser muito grande pelo esporte para persistir, né, cara? O amor tem que ser muito forte mesmo, não tem como ali, se não... mesmo, se eu chegasse agora, se eu perguntasse, Filipinho, se você não tivesse o barco, não tivesse a escola, você teria condições de ser um atleta profissional? Eu falaria, assim, que 30% de chances que eu teria. É, porque acaba que bate muito com os próprios atletas de outras modalidades. Não, de todos que praticam, quantos tem patrocínio, tem incentivo do governo, tem programas de renovação de atletas, são poucos, a gente cansa de ver aqui, você consegue ver, tipo, você tem uma estrutura muito grande, tipo assim, você às vezes quer abrangir para outras pessoas e você não pode, a falta de demanda de tempo, até o custo, então, é difícil a gente querer abraçar o mundo, né? É, mas a gente vai levando o desafio do jeito que ele aparece, né? Do jeito que vai, três palhetos, e vamos levando. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar um pouco mais essa experiência com o Equiboard, com o esporte, para levar para o pessoal que, porra, existe vida. Existe. Existe vida entre atletas também. Entre atletas, né, velho? Existe vida além do futebol, para quem só quer saber de futebol, que tem inúmeros esportes que trazem muitos benefícios à nossa saúde. E vamos viver, que o mundo é grande, né? Com certeza, brigadão, prazer estar aqui, velho. Dá o seu recado para a galera, como é que o pessoal te encontra, se quiser treinar com você. Se quiser me procurar, no Instagram, Felipe Miyamoto, e o da escola, o Equibrasilha, arroba Equibrasilha e arroba Felipe Miyamoto. Pode me procurar, se quiser tirar alguma dúvida, alguma preparação, o que precisa, como iniciar no esporte, que é a grande demanda que a gente tem hoje em dia, graças a Deus tem que renovar sempre. Pode procurar no Instagram ou no qualquer um dos dois, pode falar comigo direto lá que eu tô lá. Então valeu, Felipe, muito obrigado mais uma vez, valeu galera, fiquem bem, até o próximo podcast, quem sabe a gente não traz um cara de base jump agora. Valeu galera, abraço, tchau, tchau. Valeu.